Olá rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal eu sou o Luiz e eu tô aqui trazendo mais aí um episódio da nossa série de criminal case bom no último vídeo a gente ficou de concluir as impressões digitais sobre a morte de Ned Dillard né e falar aí com o Denis Brawl eu peço vocês deixam o like no vídeo aí e se inscrevam no canal para a gente poder continuar essa série aí bem de boa e vamos lá ver as impressões digitais rapaziada as impressões digitais do prendedor de gravata encontrada na cena do crime não bateram com nenhum em nossos arquivos mas bora ver aí correspondem perfeitamente as digitais presentes na arma do crime então esse empreendedor de gravata pertence ao nosso assassino esse exatamente o que indica que o assassino usa gravata então a gente tem mais uma dica aí sobre o nosso assassino que ele usa uma gravata né é bom agora a gente precisa falar com o Denis Brawl que é o guarda costas a gente precisa falar com ele a gente temos aí o Joey como suspeito como a gente já sabe que o suspeito usa gravata esse Dave Simmons aí é um dos principais junto com esse Denis Brawl que é o guarda costas que também usa gravata bora lá falar com ele sem mais delongas bora ver o que que ele tem a dizer para a gente aí seu Denis Brawl ficamos sabendo que você ofereceu seu serviço de guarda costas há nele dias pouco antes dele morrer é verdade bora ver que ele vai falar sim né de liga já era um vigarista os esquemas ele puseram várias pessoas honestas na rua na miséria onde ele precisava muito preço de proteção vejo que você perdeu um dente acidente de trabalho ah foi isso mesmo é muito difícil às vezes a gente perde a briga hum entendi olha quanto a nerd eu não matei mas tem uma lista de quem pode ter matado todas as pessoas que estiveram na casa confiscada de vai na casa confiscada por ele achei que eu não ia precisar da lista já que o cara morreu então arrasguei se quiser pode colar os pedaços beleza ele passou para a gente uma lista aí né que provavelmente deve estar com os números de telefone a gente vai analisar isso aí que é uma lista só que a gente está sem energia vou conseguir energia aqui e eu já volto com vocês bom galera já consegui energia aqui beleza vamos lá examinar então os papel né bora ver que não vai conseguir arrumar aí que esses papéis vamos lá bora juntar aqui bora juntar bora juntar bora juntar esses papéis e aí conseguimos formar aqui os papéis é ganhamos oito energia para a gente poder continuar e bora lá bom trabalho montando a lista de volta luiz graças a denis braw agora temos o nome de todas as pessoas que perderam a casa por causa da vítima epa o nome de joi está na lista isso significa que neles de eu enganou também luiz o que me diz de voltarmos ao mercado de joi acho que precisamos verificar todas as prateleiras beleza então a gente vai voltar lá no mercado de joi para a gente verificar as platireira as platireiras para a gente ver o que que a gente vai achar e bora ter lá uma conversinha com o nosso amigo joi bora lá no mercado joi porque não nos disse que a sua propriedade tinha sido confiscava por causa de neles de lente e daí não sou o único que aquele desgraçado passou para trás talvez mas agora que neles está morto você se tornou um suspeito com licença precisamos impressionar sua loja bora lá então eu vou aqui com o ramires que é um policial bem experiente já se livrar a gente em muitos casos bora lá com ele e rapaziada me sigam aí no instagram beleza arroba oficial luiz.underline lá estão sempre postando minha vida para vocês e já pegou aqui a cenoura que mais régua régua morango régua raquete câmera de vigilância aí achamos a câmera e de vigilância que é uma pista e poderá já ajudar a gente achar o suspeito né a câmera de vigilância consegui aqui bora lá bora lá seu externo nós vamos levar sua câmera de vigilância para análise primeiro lixo agora a câmera vocês tem nada melhor para fazer a gente trabalhando se fosse você que lava a boca de oi delegado luiz sabe exatamente o que está fazendo vamos ver o que alex consegue descobrir nas gravações da câmera é mano esse cara daqui é bem tiradinho né você é louco que a gente vai botar a câmera aí para analisar rapaziada vai ficar próximo vídeo aí o resultado né que vai demorar um pouquinho vai demorar três horas então vai ficar próximo vídeo da gente a gente analisou várias coisas aí e já temos aí é todas as cenas do clima quase completas e temos aí cinco suspeitos né que é o joey o dave simmons o carinha lá mafioso a empregada e o guarda costa comenta aí quem você acha que pode ser o nosso aí assassino que no próximo vídeo com certeza acho que a gente vai estar descobrindo lembrando aí a dica o assassino homem usa curativo não tem um dente e perdeu uma gravata tamo junto é nóis até o próximo vídeo